E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre vendas. Todo mês eu começo o mês com uma palestra, né? A gente faz uma reunião, onde a gente quer chegar, o que aconteceu no mês anterior. E esse mês o tema foi vendas, aí eu falei com o pessoal sobre vendas. Eu contratei uma pessoa pra fazer ligações, pra gente dar visita, pra fomentar mais essa parte de vendas aqui dentro do escritório, né? E aí, ao longo dos anos eu venho percebendo que eu uso, intrinsecamente já está dentro de mim uma técnica do o que, por que e como. Muitas empresas aí que vendem treinamentos de vendas, trabalham na linha de 6 passos da venda, 10 passos da vendas, como vender isso, como vender aquilo. Mas no meu conceito, na minha concepção, tudo se resume a o que, por que e como. Sendo o por que o principal da coisa toda. Então, vamos lá. O que? O que eu vendo? Contabilidade. Então aí no seu negócio, o que você vende? Você é um mercado, você é prestador de serviço, você é médico, você é dentista, você é engenheiro, você tem uma farmácia, enfim. O que você vende é o seu produto, né? Eu aqui, no caso, eu vendo assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Como? Como é que eu faço isso aqui? Ora, eu uso ferramentas de tecnologia, né? Eu uso um software, eu tenho pessoas pra desenvolver esse trabalho, eu visito o cliente, x vezes por mês, eu pego a documentação, contabilizo tudo, devolvo pra ele em formato de balanço, balancete, eu apuro os impostos, eu apuro a folha de pagamento, faço abertura de empresas em 15 dias. Isso é o como, né? Como é que eu faço tudo isso aí? O que que eu faço? Assessoria contábil fiscal trabalhista, como eu faço e tal. Mas a principal pergunta que você tem que responder dentro do seu negócio, e que ao longo dos anos eu vim percebendo isso, é o porquê. Porquê é tal qual seria a missão, né? Então, por que você faz isso? Quando eu for falar com algum cliente, eu tento ele entender, fazer com que ele entenda o porquê que eu faço isso, que tipo de problema eu resolvo, por que que eu sou a melhor opção. Não interessa pra ele, às vezes, saber o quê e o como. Não interessa pra ele saber como é que eu vou fechar o balanço dele, isso aí, né? Ele fala, é problema seu, isso eu não quero saber. Não interessa, às vezes, saber pra ele o quê que eu faço, assessoria fiscal, como é que apura os impostos, né? Isso aí, ele fala, não, isso aí eu não quero nem saber, cara. Eu já tenho muito problema aqui na minha empresa, eu quero saber o porquê. Então, eu foco no porquê. Por que que você deve contratar o meu escritório de contabilidade? Ah, por que eu tenho ISO 9001, por que eu prezo por qualidade, por que isso, por que aquilo? Por exemplo, eu dou um exemplo mais amplo, né? A Apple, né? Eu tenho o iPhone desde 2000, desde o iPhone 3, né? iPhone 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Eu nunca assisti um comercial da Apple, né? Eu adoro também Harley Davidson, eu nunca vi um comercial da Harley, já tive uma. Meu objetivo esse ano é ter mais uma aí. E eu nunca fui atrás de comerciais dessas empresas, mas eu virei fã deles, assim, porque eles falam muito do porquê. O porquê é muito mais importante do que qualquer outra coisa do o que e do como. E aí, quando o vendedor vai lá falar do seu produto, ele fica só falando o que, o que, o que, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, como eu faço, como eu faço. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço assim, faço assado. O cliente não quer saber como é que faz. No meu mercado, eu vendo verduras, legumes, fresquinhos, todo mundo faz isso. Mas o porquê... Olha, você tem que comprar minhas verduras porque são orgânicas, porque faz bem pra sua saúde, porque você vai trabalhar melhor o seu organismo, seu intestino vai funcionar melhor. Então, foque no seu porquê. Quando o porquê é grande, o que eu como é circunstancial. O porquê é a principal coisa do seu negócio. E durante muitos anos, eu venho focando no meu porquê e venho dando resultado aqui. Gostou desse vídeo? Então curte aí, comente, compartilhe. Por quê? Por que você gostou desse vídeo? Diz aí, diz aí nos comentários aí o porquê você deve compartilhar, porquê você tá me acompanhando, porquê você tá assistindo. Um abraço a todos. O céu é o meu limite.